Fala galera, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly Rict. Peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like e se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Mas o Corinthians não quer, o Corinthians falou assim, quer o jogador? Quer se livrar logo. É, quer se livrar logo, né mano? Então vamos vender, vai vender, vai ficar emprestando o jogador. E olha Mota, sinceramente eu sei que muitos corinthianos morrem de amor pelo tal do Duqueiroz, mas se tiver uma proposta irrazoável já vende, não adianta ficar segurando esse daí, não é o que eu vou te falar. Eu não boto fé não, Lele, respeito quem gosta, quem acha, ah é do terrão, vamos dar um voto de confiança. Acho fraco, principalmente nessa posição que o Vitor Pereira estava colocando ele, mais adiantado, aí tendo que chegar mais perto dos atacantes ali, fazendo uma função como se fosse de meia de criação. Então, sinceramente, não há prova. Eu acho que mal é mal o Duqueiroz, tem que jogar ali de primeiro volante para destruir jogadas, e não para tentar construir alguma coisa. O que você pensa a respeito do Duqueiroz, Lele? Levei um susto, porque quando você começou a falar, tem muitos corinthianos que morrem de amor, eu achei que você ia falar pelo Vital. Falei, nossa, isso é a geração tiktoker, né? Porque ele é aquele menino que fica fazendo as dancinhas do tiktok lá, é bonitinho. É que o Mano emendou, entendeu, Mano? A gente estava falando também do Vital, tá, Mano? Porque ele estava falando do Cruzeiro. Não, não, então, mas o Duqueiroz, Mano, eu ainda acho que, assim, ele teve instabilidades, né? Teve seus altos e baixos. Quando vestiu a camisa na temporada passada, né, no final, entrou muito bem ainda com o Silvinho naquele time, né? Um jogador que, pelo menos, entrega raça em campo, que é o que o torcedor corinthiano gosta de ver, né? Então, ainda tem mais, acho que tem mais pontos positivos que o próprio Vital. O Vital, eu acho muito sonolento, muito... Não vai, né? Não evolui, não desenvolve. Então, o Vital, pra mim, é se livrar antes. O Du, quando ele estava em alta, né, depois ele deu uma caída, assim, de rendimento que, meu Deus, principalmente com a bola no pé, né, que é o problema do Du, porque é aquele cara que ele consegue fechar os espaços, ele ajuda muito na parte defensiva, mas quando taca a bola no pé, um Deus nos acuda também. Só que ele, como ele teve uns momentos bons, e por ser garoto ainda, jovem, uma revelação aí da base, até acabou ganhando a revelação do campeonato, né, de bola de prata da ESPN. Foi. Então, assim, já teve algumas consultas de clubes europeus, então dá pra gente pensar em, talvez, segurar um pouquinho pra conseguir um valor bom, né, pelo menos com ele. Eu acho que não precisa vender tão de imediato, assim, como o Corinthians costuma fazer, a preço de banana e tal, porque eu acho que, não, pelo menos, assim, pelo que ele já apresentou até agora, pelas consultas que já tiveram, talvez a gente consiga, né, um bom retorno aí com o Duqueiroz. Um Lele que, só um adendo, Motinha, um Lele que, possivelmente, o Corinthians vai receber um certo assédio é o Robert Renan. O Robert Renan já tem times aí, inclusive, da Rússia, aí, dependendo do acerto que o Corinthians vai fazer com o Yuri Alberto, o time da Rússia lá pode fazer uma proposta aí, não envolvendo a contratação do Yuri Alberto em definitivo, mas eles podem fazer uma proposta pro Corinthians, além do que eles já tem lá de Mantuan e do Ivan Goleiro. Eles podem estar fechando aí o Robert Renan, que é um cara que despertou interesse aí no futebol russo. Então, esse é um cara que, se pudesse aí realmente segurar, acho que é promissor, porque quando teve uma continuidade de jogos aí, passou a jogar bem. Inclusive, nessa reta final de campeonato brasileiro, até adquiriu uma certa titularidade, né, Lele? Porque ele estava mais regular do que o Gil e do que o próprio Balbuena também. Então, inclusive, até falar sobre isso, viu, mano? Porque agora, quando a gente está focando em resolver a situação do Michael, né, e do Yuri Alberto, e ainda não foram resolvidas essas situações, estão pendentes, né? Principalmente do Michael, né, que o contrato dele acaba lá em dezembro. E é o mais urgente, né? O empréstimo. O empréstimo tem que resolver. Ou compra, ou empréstimo novamente. Vai fazer o quê? E tem que resolver a situação, né? E o clube lá, ele quer que compre, né? Não quer emprestar novamente. Então, Mota, para quem fala que não tem dinheiro, só para finalizar, Dudu, sim, gastar 7 milhões de euros no Michael, que nessa segunda passagem praticamente não jogou, é uma incógnita hoje? E aí o corintiano tem aquela memória afetiva, ai, tem que recontratar o Michael, ai, o Michael nesse meio campo. Gente, tem que parar com esse negócio aí de memória afetiva, porque a gente está vendo o Paulinho aí. O Paulinho até mesmo antes da lesão não estava jogando nada, gente. Não estava jogando nada. O Corinthians precisa oxigenar o elenco. O Corinthians precisa realmente reformar esse elenco e trazer qualidade. E realmente, cara jovem, velho. Não adianta ir para um futebol moderno hoje que se exige intensidade na marcação, intensidade quando está com a bola no pé também. Cara, começar a repatriar uma série de jogadores como o Corinthians está querendo fazer, velho. Romero, sabe? Numa dessa compra o Michael por 7 milhões de euros. Se tiver que investir 7 milhões de euros aí no Michael, Lele, paga 10 no Yuri Alberto, que é a diferença do que o Corinthians vai ter que voltar para o clube russo. Vale muito mais a pena investir 10 no Yuri Alberto do que pagar 7 no Michael. Jogador jovem, né, mano? É louco. Porra, mano. Só mais uma noticinha rápida. Só uma noticinha rápida, mano. O Mosquito operou hoje, viu? Só no segundo semestre que ele volta, viu? É isso. Não é o que é a asa? Coitado, hein? Operou o que é a asa? Ligamento cruzado anterior do joelho direito, acho que foi, né? Que ele rompeu com o Fluminense. Ele se machucou sozinho, né? Tadinho, né? Aquela imagem é pesada, né, velho? É isso, Dodox. Tá certo, é isso, né? Lembra um pouco o Ronaldo, viu, Domênico? Aquela lesão do Mosquito. Só se for a lesão mesmo. Os dois estavam no auge. Os dois estavam no auge. Deixa eu falar aqui. Ô, mano, tô tentando falar que o Kleber não deixa. O Kleber tá tumultando demais hoje. Ô, mano, o procede que o VP pediu o Yuri Alberto no Flamengo? Tem esse boato, Benja, mas sinceramente eu acho que ainda não. O Flamengo tem alguns jogadores ali naquela função, Benja, principalmente Pedro. Inclusive temos aí também o Bruno Henrique, que vai voltar o ano que vem. Ninguém sabe como ainda, porque ele ficou muito tempo lesionado. Mas é um cara que era titular dentro do time do Flamengo. O Gabigol faz essa função também de camisa 9. Aberto ali, você tem a Rascaeta, você tem o Everton Ribeiro, que pode jogar aberto também. Então, nesse ponto, Benja, eu sinceramente não acredito que o Vitor Pereira possa pedir o Yuri Alberto. Mas ele gostava bastante do jogador, sim. Isso daí é fato. Mas ainda acho que não teve uma conversa entre Vitor Pereira e diretoria do Flamengo com relação a possíveis reforços, não. Ô, Kleber, o Palmeiras não vai renovar com o Dudu? É, tá um impasse aí, né, o Benja? Tá estranho. Eu acredito que vão acabar se acertando. Dudu tem uma história muito bacana no Palmeiras, cara. Eu acho que os últimos 10 anos aí é o maior aí do Palmeiras. Então, eu acho que vão acabar se acertando. Mas, realmente, não tá fácil, não. Mas, enfim, vamos torcer pra dar certo aí, Dudu. Dudu tem uma puta história no Palmeiras e merece ficar mais tempo lá. Mas quem tá apanguando nessa história aí, Benja, é a Leila, mano. Inclusive, um dos pontos, um dos pontos aí, eu conversei com uma pessoa aí que é ligada à transação. Um dos pontos que incomodou o Dudu foi o fato do Rony ter acertado rápido e o Dudu não. Claro, e o Dudu tem um peso hoje dentro do Palmeiras, cara, que é o principal jogador. Então, nessa parada aí, Benja, eu acho que a Leila tá comendo bola. Tá comendo bola. O Dudu já deu recado na mídia quando o Palmeiras aí tinha sido campeão. Falou, é, então, tô esperando, mas até agora nada. Então, cara, é uma situação aí que a Leila tem que correr contra o tempo, mano. O Dudu aí daqui a pouco numa dessa aí, um Flamengo da vida vai atrás. A gente já viu que o Flamengo quando quer, leva, né? Imagina o Palmeiras perder o Dudu pro Flamengo.